Estamos aqui participando desse evento maravilhoso aqui na Aldeia Boca da Mata, que é este seminário. E o meu eixo hoje foi falar sobre violência doméstica e enfrentamento contra a violência doméstica. E se tratando também da violência doméstica indígena. Bom, como eu expliquei antes, nós temos cinco tipos de violência doméstica. Esses cinco tipos de violência doméstica, que são considerados crimes pela Lei Maria da Penha, que são a violência patrimonial, que é quando o homem retém bens da mulher, quando o homem retém os documentos da mulher, documentos pessoais dela, quando ele pega as coisas vindicadas e começa a vender e não participa ela. Então isso é visto como violência patrimonial. Nós temos também a violência moral, que é quando o homem começa a falar mal da mulher para os outros, denigria a imagem dela, difamá-la, que é o chamado de, pela lei, pela lei do Código Penal, injúria, calúnia e difamação. Nós temos também a violência psicológica, que é quando o homem começa a subestimar a mulher. Quando ele chama ela de feia, ela de seca, ela de gorda, ela disso, daquilo, ele começa a colocar a imagem dela para baixo, para ela se sentir para baixo. Isso é violência psicológica. Nós temos também a violência sexual, que é quando o homem força o sexo com a mulher e ela não está com vontade. Por mais que seja casado, ainda assim é violência sexual que, pela lei Maria da Penha, é tira como crime. E nós temos a violência física, que é quando já se percebe visivelmente o olho roxo, o braço quebrado. Ou seja, é quando retrata a nitidez da violência. Então, pela lei Maria da Penha, nós temos cinco violências. Violência moral, violência patrimonial, violência sexual, violência psicológica e a violência física. Quando a gente fala esses outros tipos de violência, vamos deixar um pouco de lado a violência física. Isso não quer dizer que, na denúncia, que se o homem for denunciado, ele vai ser preso. Mas a denúncia, por mais que sejam essas quatro violências patrimonial, moral, psicológica e sexual, o homem tem que ser denunciado para ele ouvir, sentado perante a delegacia, o que é esse tipo de crime e o que pode acarretar caso ele continue cometendo esse tipo de crime. Volto a dizer, não quer dizer que o homem vai ser preso, mas ele vai ter que ouvir algumas coisas da delegacia. Então, nós temos esses cinco tipos de violência e nós estamos, assim, sempre combatendo a violência contra a mulher, porque eu costumo falar, pelo fim da violência contra a mulher, todo mundo tem que meter a colher. Em relação ao estupro, a lei do estupro, ela mudou, ela se tornou mais severa. Antigamente, para que uma mulher, uma criança e adolescente do sexo feminino fosse considerada estuprada, teria que ter a conjunção carnal, ou seja, a relação sexual. Com a mudança da lei, hoje, tanto o homem quanto a mulher podem ser estuprados e tem a questão também da idade, porque aí entra o estupro de vulnerável, que é criança e adolescente até 14 anos de idade. O que é que isso vem a acontecer? Vem a analisar a questão da idade dessa criança, desse adolescente, o seu desenvolvimento físico vai contar muito nessa questão do estupro de vulnerável. Porque subentende-se que uma adolescente de 15 anos, 16, 17 anos, 18 anos incompleto, ele já tem uma formação física. E já com 14 anos para baixo, não. Está ainda em formação, tem a questão de não conhecer muito. É a questão da sexualidade, do que implica essa lei. Então, a lei se tornou mais severa. E outro ponto também. Antigamente, criança e adolescente sofria o atentado violento ao pudor, no qual era vítima de violência sexual com contato, mas sem relação sexual, onde o abusador, onde o criminoso, ele beijava na boca, ele passava a mão nas partes íntimas do corpo dessa criança e desse adolescente. E hoje, com a lei, é uma forma de estupro também. E dependendo da idade, se torna estupro de vulnerável, porque a lei é mais severa ainda. A questão da penalidade desse autor vai aumentar o crime, a pena, né? Vai ser um agravante. Vai ser um agravante para ele. Ou seja, ele vai cumprir mais tempo de prisão, dependendo da idade dessa criança e desse adolescente. Só uma colocação. Lembrando que violência contra a mulher não é só marido contra a mulher, não. Então, violência contra a mulher pode ser o filho com a mãe, pode ser o sobrinho com a tia, pode ser o cunhado com a cunhada, o irmão com a irmã, pode ser o neto com a avó, o genro com a sogra. Qualquer linha de parentesco homem contra uma mulher, tá? Existe também a violência afetiva, violência doméstica afetiva, dá esse nome de afetiva porque não existe um vínculo familiar, mas houve uma relação, houve um namoro, houve um afeto. Então, é considerado como violência doméstica afetiva. E eu gostaria também de reforçar que meninos também podem ser estuprados. Uma mudança dessa lei é a questão que homem e mulher podem ser vítimas de estupro. Então, os meninos também, crianças e adolescentes do sexo masculino, também sofrem estupro. Então, nós devemos ter atenção, orientar esses pais em relação à mudança dessa lei, que tornou esse crime mais adiante. E nós estamos na Política de Assistência Social, por meio do município de Porto Seguro e à disposição para quem precisar. Muito bom, Pedro.